E olha só que história de luta, 2 metros e 40, essa pode ser a altura de uma moradora de Gravataí na região metropolitana. Com essa altura ela poderia até chegar ao Guinness Book, mas o sonho não é bater qualquer recorde, basta apenas poder viver melhor. Uma infância normal até os 3 anos de idade, foi quando os médicos descobriram que Katia é portadora de gigantismo, uma doença rara que faz a pessoa crescer sem parar. Eu sabia por causa que eles me contavam sempre tudo, né, sempre estava a par de tudo, né, que eles me diziam, eu sabia por isso, né. Então, por mim assim mesmo, eu não sabia do meu problema, né, mas eu sabia porque eles me diziam, né. No colégio, então, eu me mexia, sabe como é que era, chamava tudo que é coisa, né, apelidos, e eu me escondia, eu me encolhia, eu tinha vergonha. Olha, não pense que a Katia fica parada o dia todo não, viu? Então, lavar a louça é uma das suas atividades, Katia. É, lavar a louça é uma das suas atividades, eu tiro pó também, tiro pó lá do quarto, lá. Tu disse que até faz bem pra ti lavar a louça? Sim. Por quê? Pra exercitar as mãos, né. Eu só queria mostrar, Katia, olha só o tamanho da tua mão perto da minha, né. Ah, sim. É realmente muito maior, né. Ela te atrapalha em algum momento, assim, o tamanho dela, Katia? Não, não, não. Katia já parou de crescer graças a uma medicação especial que conseguiu na justiça. Na última vez que foi medida, ela tinha 2 metros e 30. Como as pernas estão atrofiadas, não dá para saber a altura exata, mas os médicos acreditam que já pode ter chegado aos 2 metros e 40. Para que a Katia viva com um pouquinho mais de conforto, a família construiu a casa adaptada. Olha só, as portas são mais largas, a cama dela, claro, é maior, tem uma elevação para ajudar a ir na circulação. E hoje a Katia se locomove aqui dentro de casa, nessa cadeira aqui. Mas o que ela quer, o desejo dela é voltar a andar. E para isso, ela precisa de um andador. Como é que seria esse andador? Ah, é um andador, assim, mas tem que ser especial por causa do tamanho dela, né? Tem que ser sob medida. Tudo para ela tem que ser sob medida. Sempre tive limitações para caminhar, né? Sempre foi pouco, mas era para mim, assim, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Deu para eu ir no banheiro sozinha, né? Deu para eu ir até a cozinha. Se Deus quiser, eu vou conseguir. É, Katia, o povo gaúcho é solidário e certamente você vai ser beneficiada.